Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, temos aí uma pequena polêmica, eu gostaria já que vocês respondessem essa polêmica aí nos comentários O que vocês acham de existir versões standard, que é a base, a edição gold, deluxe O que vocês acham disso aí? Vocês acham justo existir versões que podem dar mais vantagem do que aquela pessoa que comprou a versão base? Comenta aí embaixo no vídeo aí Se liga nisso aqui, Resident Evil 4 Deluxe, foi a versão que eu comprei, mas pensando em coisas bobas, você vai ver que não é tão boba assim, cara Olha isso aí, olha isso aí, vem com DLC que adiciona mais tesouros ao jogo Juro pra vocês que assim, quando eu fui aqui comprar, que eu olhei aqui as coisas que vinham, que eu olhei no evento Eu fiquei muito mais interessado nisso aqui Mudança da trilha sonora, versão original e algumas skins ali Esse mapa do tesouro expansão eu nunca me liguei no que que era isso aqui, porque aqui na descrição da playstation não explica nada Então sei lá o que que é isso, né? Simplesmente teria algum mapa talvez que você encontrasse algum tesouro, skin, alguma coisa boba que eu não dei muita ideia Mas parece que não é tão boba assim, pessoal Parece que as coisas não são tão bobas assim Se liga nisso aqui, ó Vamos ler a matéria aqui e eu já vou dar minha opinião sobre o que eu acho de toda essa situação A Deluxe Edition do Resident Evil 4 está em pré-venda há bastante tempo Mas a descrição de seus itens sempre foi meio genérica Principalmente de mapa do tesouro Comentei com vocês agora E aqui tem abaixo, no mesmo link, no mesmo negócio que eu mostrei pra você, no link aqui vem dizendo tudo o que vem Vamos pular essa parte aqui Como é possível notar, são vários itens cosméticos e duas armas especiais, além da trilha sonora original O último, porém, nunca foi claro o que significa Agora, na loja do Xbox possui uma listagem separada para essa DLC e esclareceu a situação Olha o que que diz aqui, ó Descubra os tesouros escondidos que aguardam por você Com este mapa, tesouros adicionais serão espalhados pelo jogo Alguns desses tesouros só podem ser obtidos desse jeito Observação, a localização dos tesouros Cadê aqui? A localização dos tesouros adicionais podem ser confirmadas no seu mapa da história principal Ou seja, quem tiver a DLC instalada conseguirá encontrar mais tesouros E consequentemente dinheiro para gastar no mercador O que vocês acham disso aí, cara? Olha, eu sei que isso gera sempre polêmica Na minha visão agora sobre o que eu acho disso aqui Na minha opinião, é injusto Vocês podem pensar assim, caraca, mas você comprou a versão deluxe Não, eu nem sabia que vinha com esses bagulhos Eu comprei mais pensando no que eu falei Versão original de música E as skins bobas ali que vinha E essas armas especiais que eles adicionam Nem são armas fortes, são armas só com arma pistola Com um formatinho diferente Mas é o mesmo dano, então não acrescenta nada Agora, você ganhar tesouros extras Ainda mais se tratando que Resident Evil 4 Você farma bastante tesouro lá, pelo menos na versão original Para poder vender para o mercador Conseguir dinheiro lá Cara, isso vai ser de uma ajuda Assim, a pessoa que comprou a versão deluxe Vai levar uma vantagem gigantesca Sobre quem comprou A versão standard Pelo menos na minha visão Eu não concordo com isso Eu acho que a versão deluxe Ela tem que ser só sobre questões Cosméticos Tipo assim, ah, eu comprei porque eu quero jogar Com essas skins aqui zoadas Que vem Trilha sonora original Tipo o que tem no Resident Evil 2 Remake Que você pode mudar a musiquinha Botar aquela musiquinha clássica e tal Coisa que eles podiam botar Mas eles querem vender E eu entendo E eu sou um idiota E eu pago por essas coisas Né Agora Isso aqui eu acho Zoado Na minha opinião Completamente zoado E eu entendo quem se sentir revoltado Lesado Chateado com isso aqui Cara Porque realmente É A empresa Ela está vendendo Como é que eu posso dizer assim É como se ela tivesse Não sei cara Tipo assim Ah, essa versão aqui Seria tipo Essa versão é mais fácil Não sei A visão isso Cara Eu não gosto disso Eu acho que a empresa Ela Deveria ser clara Quando ela coloca essas versões deluxe Porque eu sinceramente Não comprei no intuito De ter vantagem Sobre quem Comprou a versão standard Né A minha intuição Era simplesmente Questão de gosto pessoal Eu queria ter ali Trilha sonora extra Roupas extras Pra ficar variando Né E não simplesmente Levar vantagem Bom Agora que eu comprei A versão deluxe Eu não vou também Deixar de usar Eu vou usar A parada Né Se está lá É pra ser usado É tipo isso Né Mas acho que as empresas Devem ser claras Quando você está pagando A mais Né Porque de repente Não sei Estou só chutando De repente A pessoa deixou de comprar A versão deluxe Porque não iria levar vantagem Nenhuma Era só cosmético E agora Que A notícia está se espalhando Que a pessoa vai levar vantagem Vai ter mais tesouros Pra poder gastar no mercador Essa pessoa pode se sentir enganada Por que não Né De repente Alguém que possa ver Esse vídeo Que eu estou fazendo Pode tentar cancelar A versão de standard Tipo a comprar a versão deluxe Eu não sei Cara Não sei Você Porque Eu vou ser sincero O que eu lembro Da versão original Eu nunca passei sufoco Com relação A falta de dinheiro Pra fazer upgrades Ou comprar armas No mercador Nunca faltou No residente original Não sei Como é que vai ser Na versão do remake Vocês vão nerfar isso Mas é que você conseguia Muito dinheiro Com muita facilidade No residente 4 original É bem de boa Não sei como é que vai ser aqui Né E se for igual A versão original E ainda botar Essa coisa adicional E você conseguir tesouros Quem comprou a versão deluxe Vai ter um mapa Que vai mostrar Exatamente a localização Que sem isso Você não consegue Aliás Eu penso da seguinte forma Eu acho que assim E se a pessoa E se a pessoa souber A localização Ela não consegue Encontrá-la de fato Só pra quem comprou A versão deluxe Não sei Né Aqui também não explica Muito isso Então isso Querendo ou não Gera uma polêmica E É Eu sei que muitas pessoas Criticam a Capcom Por vender roupinhas Por vender não sei mais o que Mas cara Essa prática Já é normal Entre as empresas Infelizmente Há muito tempo Eu só acho Que ela tem que ser clara Com relação a isso Tipo Se tem lá Versões e tal Eu quero saber Exatamente o que eu vou receber Por estar comprando Tal versão Né Porque realmente Eu tenho alguns jogos Aqui na A descrição na Playstation Realmente fica Às vezes De uma bizarrice Cara Você fala assim Cara Mas o que eu vou receber Exatamente Não explica nada Né Tem que ser mais claro Com relação a isso Não ó Se você comprar Essa versão Gold Quando lançarmos Futuras expansões Você vai ter direito Essas futuras expansões Você vai receber munição extra Dinheiro extra Cura extra Isso é claro Nas coisas Né E não é o que acontece Acho de todas Essas polêmicas Pessoal Você comprou A versão Deluxe Se você comprou Você de certa forma Vai se dar muito bem No jogo Talvez também não Né Eu posso estar aqui Exagerando Talvez esses Tesouros extras Talvez possam também Não valer absolutamente nada Porque eu já vi Empresa falar assim Ah Quem comprar esse conteúdo aqui Vai vir com Com dinheiro extra E tal Por exemplo No No Gran Turismo Esporte Acho que foi no Gran Turismo Esporte Né Eu comprei a versão Deluxe Vinha lá com É Ah vai vir com dinheiro extra Não sei mais o que E tal Cara Eu achei que fosse Extremamente difícil Conseguir Dinheiro no Gran Turismo Esporte E não era Então eu basicamente Olhei assim Falei Sério cara Eu acho que eu me senti enganado Eu achei que fosse muito difícil Falei assim Ah É bom já começar com um dinheirinho E tal Vem uns carrinhos ali Bem meia boca Bem vagabundinhos Né Mas vamos lá Paguei pela versão Deluxe E cara Não valeu a pena em nada Né Tem versões Deluxe Que são uma porcaria Né Uma porcaria Então Eu olhei e falei assim Pô Fiz algumas corridas E já fiz mais dinheiro Do que eles me deram Na versão Deluxe Então realmente Não fez sentido nenhum Eu ter pagado a mais Naquela Naquela versão Em contrapartida Em outras edições Deluxe As vezes vale muito a pena Você pagar Pela versão Deluxe Porque vem realmente Um conteúdo na moral Vem coisas extras Que você sim Usa E é maneiro de usar Principalmente quando é trilha sonora Cara Que mais uma vez Eles podiam deixar Já Como opção Até na versão Standard Mas eles querem Vender Eles querem vender Nostalgia É foda Eles querem vender Nostalgia Então assim Quando tem Principalmente questão De versão original Eu compro a versão Deluxe Eu compro porque Eu gosto Tipo No Resident Evil 2.5 Que eu já falei Eu gosto de ter aquela Musiquinha clássica Quando você chega ali Na sala do Save Room Então Eu gosto de ter essas coisinhas E o barulhinho também Era o barulhinho também Tem até o barulhinho Do menu Você mexendo no menu Eles venderam isso É bizarro A Capcom é tensa Cara O que vocês acharam disso aí Comenta aí embaixo No vídeo aí Se você Acha que isso é uma polêmica Ou não Se a Capcom vacilou Enfim Enfim Deixa teu comentário aí embaixo Deixa a sua conclusão Deixa o like Compartilha E se puder Por favor Vira membro Do canal Para estar dando Uma força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau Tchau